O Clube Amigos da Boa Nova, da Fundação Espírita André Luiz, faz aniversário e alcança a maioridade. São ao todo 18 anos de muitas histórias de vida e iluminação de mentes. Os 18 anos do clube, eu acredito que seja um abraço fraterno, porque é o braço, é a perna direita, são todas as opções de fortaleza para a FEAL, é o Clube Amigos da Boa Nova. É através deles que a gente consegue fazer as atividades da televisão, da rádio, da editora e tudo mais. A nossa programação, quantas mentes elas edificam, quantos lares ela traz paz e luz, quantos esclarecimentos. Então todo o trabalho da FEAL é baseado nesse envoltório, nesse comprometimento das pessoas que acompanham. Chorei aqui, participei, comunguei com essas pessoas, dos sofrimentos delas. Poxa, isso não tem preço. Eu sei que todo mundo está saindo hoje daqui melhor do que quando chegou. Eu sempre falo que os eventos da Fundação é o ponto de encontro dos ouvintes e telespectadores. É o que nos alimenta para voltar na segunda-feira e continuar o nosso trabalho com muito amor. Quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, pôde conhecer os comunicadores da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Eu estou na Rádio Boa Nova há 20 anos, eu vi o embrião disso tudo acontecer, participei de todos os encontros Amigos da Boa Nova e nós vemos a importância da participação daqueles que contribuem. Essa festa é a comprovação de que está dando certo o nosso trabalho e os sócios merecem essa comemoração. O evento também contou com a participação do músico espírita Rai Souza e da psicóloga e comunicadora espírita Delmar Franco, que ministrou a sua palestra sobre o tema Constelação Familiar. Eu nasci próximo a uma unidade das Casas André Luiz e jamais imaginei que pudesse hoje estar aqui fazendo parte de tudo isso. Mas eventos com essa proporção, para a gente é uma honra, é um prazer imenso. Quase 15 anos atrás que eu entrei em contato com as constelações, eu fiz algumas pontes com o Espiritismo. E nas constelações familiares, a primeira coisa que a gente aprende é que estamos todos aqui pela força do amor. É um novo olhar para as nossas dinâmicas familiares. Eu só ouvia falar, a minha filha assistiu uma vez há muitos anos e me contou, mas eu não chegava a entender. Eu fui chamada com uma voz e deu certo com algum caso da família. Então foi bem interessante. Participar aqui foi a minha primeira vez. Eu consegui uma paz através das mensagens, através de ensinamentos que até tão pouco tempo eu não estava dando muita atenção. Associa-se também ao Clube Amigos da Boa Nova. É só ligar para o telefone 0800 12 18 38 e faça parte dessa família que contribui diariamente para a divulgação da mensagem consoladora. Obrigado. 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 Obrigado.